Muito bem pessoal, então vamos lá, vamos continuar esse nosso programinha, tá ficando bem bacana né Vocês viram então que quando eu tô aqui na minha primeira página aqui, beleza, quando eu mando ir pro próximo Ele dá erro, objeto não encontrado, objeto não encontrado então, porque etapa 2.php não existe Claro, é que na verdade eu esqueci que a gente tá usando do html né, então é php2.html, ok E a mesma coisa, no php2 eu vou chamar o php, o etapa 3.html, ok Agora sim vamos salvar tudo e vamos jogar pra lá, então ver que já deverá funcionar aqui tranquilamente, tá ok Etapa 1, Neri, idade, 25, próximo, olha lá, etapa 2, vai botar as informações Próximo, etapa 3, e cadastraram, ó, o nome digitado foi tal, a idade digitado foi tal Bom, aí que entra então a parte importante pessoal, vejam que eu digitei aqui da etapa 1, essas informações E quando chegou na etapa 3 aqui, ele não conseguiu pegar o nome e a idade que foram digitados, tá ok Então por que? Porque ele se perdeu, certo, ele da etapa 3, vejo que na etapa 3 aqui eu não tenho o nome aqui e a idade Vejo que no 3 aqui eu chamei o cadastro, recebe cadastro etapas 1 a 3 Só que aqui eu não tenho o nome e idade, por isso que aqui apareceu vazio aqui, tá ok Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transportar, olha que coisa interessante Eu tenho que transportar daqui para a etapa 2 as informações de nome e idade, tá certo E aí que entra então aquilo que eu mostrei antes para vocês, a questão do campo oculto, tá ok Então aqui dentro eu faço o seguinte, ó, aqui dentro, aliás não é aqui, é na etapa 2 A etapa 2 eu quero que ele receba o que tem na etapa 1, certo Então como é que eu vou fazer com que ele receba o que tem na etapa 1 Simplesmente eu vou criar aqui um inputzinho, certo Pode ser aqui mesmo, olha só, olha só que bacana, ó Então, olha só, input, certo Aí qual que é o tipo? Type Então vamos ver aqui, hiding, ou seja, é um campo oculto, ok E daí, pessoal, eu vou ter que falar para ele então o que ele vai receber Bom, eu vou, primeiro vou dizer que ele vai receber aqui o name E que eu vou dar o mesmo nome que tem lá no meu etapa 1 Veja que no etapa 1 eu tenho aqui o nome, certo Aqui, ó, tem o nome, então eu vou colocar o mesmo E o seu valor, ó, agora que vem o pulo do gato, né O que que ele vai receber, pessoal Simplesmente, então, ele vai receber Aqui, ó, abro a tag php, ó E já fecho minha tagzinha php Olha só que bacana Então, o que vai ser, ok Como é que é o nome dele? Pessoal, qual que é o nome da minha variável lá? É o próprio nome, então aqui Só que eu uso o echo porque eu vou jogar esse conteúdo, tá certo Eu vou estar imprimindo esse conteúdo na variável nome Agora entra um porém aqui Veja que no etapa 1 eu não usei nada que temelha Aqui, aliás, no php No etapa 2 eu vou ter que usar Então, automaticamente, esse cara aqui vai ter que ser um php Certo, são coisas que a gente vai fazendo, às vezes esquece E, mas tudo bem, só mudar aqui Vamos mudar aqui pra php Certo, então, agora sim Etapa, cadastro, etapa 2, php Ok, beleza, pura Então, ele já tem aqui Tá tranquilo aqui Agora eu vou fazer a mesma coisa Para o campo idade Veja o que eu tenho aqui, idade E aqui eu vou pegar a idade Então, agora Quando esse cara for chamado Automaticamente ele vai ter o fone E o spf E mais O nome e o idade Tá ok Legal, né Ok Então, agora o seguinte Bdpp Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ir para o etapa 3 Vamos ver O que é que tá aqui Etapa 2 Etapa 2, html Tá, agora está Estapa 3 Claro, pessoal Eu também vou ter que salvar, então Como php, né Vamos lá Vamos pegar aqui Vou pegar p Cadastro etapa 3 Muito bem Então, aqui, pessoal O 3, o que ele vai receber? Vai receber os dois aqui Tanto nome quanto idade Certo? Que vem do etapa 2 Através do campo oculto Ok? Mas, na verdade, vai ser exatamente Aqui a mesma coisa A forma de programar aqui Exatamente igual Até posso botar aqui um ponto e vírgula Certo? E aqui, agora Eu vou fazer com que ele pegue Mais os outros dois Que veio do etapa 2 No etapa 2 Vocês viram que nós tínhamos lá Então, aqui o fone E o cpf Então, vamos pegar aqui O fone O fone Mais o cpf Então, aqui temos o fone E temos aqui o cpf Então, se a gente pegar o nome Idade Fone Cpf Mais o cidade e o bairro Então, eu já tenho Todos os campos aqui Beleza passados Tá ok? Muito bem O que mais que falta eu fazer aqui? Deixa eu só para descargo de consciência Eu vou lá Eu vou apagar O cadastro etapa 2 .html E o cadastro etapa 3 .html Isso aqui eu já vou Apagar eles Beleza Porque eu não vou mais Estar utilizando Já que isso é um php Só que então Aqui no cadastro etapa 1 Certo? Então, veja que nesse meu formulário Eu vou ter que chamar o Cadastro etapa 2 .php E não mais o html No etapa 2 .php Certo? No etapa 2 .php Eu vou ter que chamar então O cadastro etapa 3 Onde é que está? Cadastro etapa 3 .php .php Ok? Então agora Vamos salvar tudo isso aqui Vamos testar isso aqui Então vamos lá Etapa 1 Etapa 2 .php Etapa 3 E eu recebo cadastro das etapas Vamos lá Vamos vir aqui E vamos testar agora Vamos atualizar aqui, né? Neri Idade Vamos dar próximo 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 Ah, aqui Olha só, pessoal Que legal Já conseguiu trazer aqui O Neri Só o idade Que ele não trouxe Vamos ver aqui Por que foi que ele não Trouxe a idade Mas agora já está começando A funcionar Beleza Ou até vou pegar aqui Cadastro etapa 3 Onde é que está? Recebe dados Então aqui Vamos fazer com que ele Traga todos Vamos ver aqui Contra o C Tá O nome Depois nós temos O CPF CPF Aí temos o fone O fone Digitado foi Aí nós temos cidade A cidade Digitado foi Cidade E por último O bairro, né? O bairro Digitado foi Ok Tá, beleza Pura Então agora Vamos testar isso aqui Estou dando para lá Vamos vir aqui Para o primeiro Aqui, então Vou botar aqui Etapa 1 de 3 Tá, daí que está aqui Cadastro etapa 1 Tá, nome Neri Idade 25 Próximo Vamos aqui Fone 619 5400 CPF Tal Próximo Então cidade Carazinha Bairro Braganholo Ok Cadastrar Bom, vamos ver aqui Ele conseguiu trazer Então aqui Olha só O Neri Conseguiu aqui trazer Perfeitamente A cidade E o Bairro Mas a idade CPF E fone Ele não conseguiu Então vamos ter que ver aqui Por que ele não conseguiu Levar a idade Por exemplo Vamos olhar o nosso código Aqui Idade Tá ok Vamos ver Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Opa, vamos botar aqui O ponto e vírgula Aqui Aí Beleza Vamos salvar aqui Etapa 2 Tá aqui Tá aqui O nome E a idade Name Idade Idade Tá aqui Vamos ver Etapa 3 Etapa 3 Ponto html Não tem Etapa 3 Aqui Então nós temos aqui Nome A idade O telefone E o cpf Deixa eu ver aqui A princípio Fone com fone Cpf Idade Ah Pera Pera E daí O bairro E a cidade Ele tá pegando Daqui Eu vejo que tem aqui o bairro E tem aqui a cidade Então vamos ver aqui A princípio Parece que tá ok Mas Sabe como que é né Que mexe com programação Sabe muito bem O que que acontece Às vezes Vamos ver aqui Vamos atualizar aqui A etapa 1 Aqui Então Idade 12 Próximo Fone Cpf Próximo Carazinha E xxx Cadastrar Opa Mas que coisa Vamos ver aqui Estapa 1 Estapa 1 Está ok Vamos para a etapa 2 Estapa 2 Trata até o nome Acho que Porque Está aqui Está aqui A cagadinha Opa Falei cagadinha Puxa Desculpa Gente Mas Essa passou 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 Passado Mesmo Tá Vamos fechar aqui Vejo que ele está Fechando aqui E fechando aqui Etapa 2 Tá Fechou também O cara abre as coisas E não fecha Que coisa Vamos ver aqui Agora Vamos atualizar tudo Tá Nome Então Aqui é Telefone 329 5400 CPF Para Papá Próximo Cidade Então Carazinho E bairro Braganholo Vamos mandar cadastrar Ah Agora sim Nome Cidade Braganholo Ou seja Pessoal Então aqui vocês aprenderam Uma coisa muito importante Como fazer para Transportar dados Entre formulários Através do campo Oculto Valeu Um abraço E tchau Tchau